São muitas as pessoas que querem ter um Rottweiler, um com calmo e tranquilo, um companheiro fiel e um grande dissuasor para os ladrões em casa. A verdade é que o Rottweiler, apesar da sua grande força física, pouco tem de perigoso, pois trata-se de um cachorro muito carinhoso e doce se for educado corretamente. No entanto, antes de adotar esta raça de cachorro deve ter muito claro que passos seguir e como deve ser o adestramento de um cachorro Rottweiler. Caso contrário arrisca-se a ter um cachorro com um caráter inapropriado, agressivo ou medroso. Por isso, a educação é muito importante nesta raça. Neste vídeo vamos lhe explicar os cuidados de um cachorro Rottweiler para lhe oferecer tudo o que este cachorro merece. Higiene O Rottweiler vai surpreendê-lo por ser um cachorro limpo que não precisa de cuidados excessivos. Entre a sua rotina habitual destacamos que deverá escová-lo duas vezes por semana com uma escova de pontas curtas e suaves. Desta forma consegue eliminar o pó e a sujeira que ele tiver. Não deve abusar do banho, pois um excesso de banhos elimina a camada de proteção natural da sua pele. Dependendo do seu nível de sujeira deverá dar-lhe banho mais ou menos vezes. Sendo que uma vez por mês será suficiente para o manter limpo e com um pelo brilhante. Não deve dar banho nos filhotes até serem administradas as suas vacinas. A partida Se o Rottweiler passear com regularidade não será necessário preocupar-se em cortar as suas unhas mas é sempre bom revisá-las de vez em quando para se certificar que não tem incômodos ao andar. Para terminar com a higiene do cachorro lembramos da importância de uns dentes saudáveis e limpos. Limpar os dentes do cachorro Com uma escova e pasta de dentes para cachorros ou com produtos naturais é aconselhável para evitar o tártaro nos dentes. Pode promover uma boa higiene bucal ao seu cachorro oferecendo limação ou dentastics. Alimentação A alimentação do Rottweiler deve ser de alta qualidade. Este fator não incide apenas em um pelo brilhante e bonito, como também ajuda um bom estado de saúde, um trânsito intestinal adequado e alcançar uma musculatura adequada. Ao ser um cachorro de tamanho grande precisa também de grandes doses de alimento. Se tem dúvidas sobre a quantidade ou o peso saudável para o seu cachorro Rottweiler, não hesite em consultar o veterinário para observarem e darem-lhe algumas indicações. Esta raça apresenta de morfismo sexual bastante marcado, os machos são muito maiores que as fêmeas. Por último, lembramos-lhe da importância de dar alimento dependendo da sua etapa. Filhote Contém vitaminas, cálcio, ferro e mais gorduras que as rações de outras idades. Estes componentes vão fazer com que o seu cachorro cresça de forma saudável e sem problemas ósseos ou musculares. É muito importante que seja de alta qualidade. Adulto As rações adultas estão pensadas para um dia a dia adequado dependendo do seu modo de vida. Costumam ter uma alta percentagem em proteínas em óleos, perfeitos para uma manutenção saudável do cão. Entre os diferentes tipos de ração adulta encontramos uma grande variedade, para cachorros que se exercitam ativamente, para cachorros de manutenção normal, efeito emagrecimento para os que estão muito gordos ou à base de peixe e arroz para os alérgicos. Idoso Ao contrário dos anteriores, a ração sênior tem uma menor quantidade de proteínas e contém alimentos benéficos para os cachorros com mais de 7 anos tais como a levedura de cerveja. Consulte o seu veterinário sobre o mais apropriados para o seu caso. Passeios e exercício O Rottweiler é um cachorro que precisa de trabalhar a sua musculatura diariamente. Para isso deve oferecer-lhe passeios adequados e exercício. Mesmo que viva em uma casa com jardim, é muito importante passeá-lo pelo menos duas vezes por dia com um tempo total de 60 minutos. Se poder prolongar os passeios, melhor ainda. Se além disso, conseguir levar o seu cachorro a exercitar-se ativamente em um circuito de agilite ou a nadar, será perfeito para desfrutar de um cão muito mais feliz e saudável. As suas necessidades de exercício convertem-no em um cachorro atlético por natureza. Não cumprir com estas necessidades poderá convertê-lo em um cachorro obeso e estressado. Enriquecimento e estimulação O Rottweiler é muito inteligente, capaz de aprender vários truques e ordens de obediência. Devido ao seu alto nível intelectual, será essencial jogar com ele e praticar atividades diferentes que o estimulem mentalmente e o façam sentir-se útil. Praticar a busca de objetos no exterior, visitar novos lugares com ele e utilizar jogos de inteligência para cachorro são opções ideais para um bom enriquecimento e fazer com que esteja estimulado mentalmente. Tudo isso deixa o seu cachorro mais feliz e calmo. A loja Indico está lançando aqui no Brasil uma incrível esponja de banho que, além de facilitar a sua vida, vai trazer alguns benefícios para seu cão. A esponja é feita de silicone, e possui sedas macias que ajudam na limpeza do cachorro, tem o efeito de massagear a pele do seu cão e promover a circulação sanguínea, e isso sem machucar seu cão. Ela também vai facilitar muito o momento de banho do seu pet, pois possui um compartimento para shampoo que libera a quantidade adequada enquanto você esfrega seu animalzinho. A esponja está disponível em duas formas de três cores diferentes. Mas não para por aí, além de estar com um preço acessível, a esponja está com frete grátis, e usando o cupom Ômega10, você vai receber 10% de desconto. Acredite, vale a pena você conferir, para saber mais sobre a esponja é só ir no link que está na descrição e no comentário fixado. Corre lá, seu cão vai ficar ainda mais feliz com esse presente. Saúde Saúde Para termos a certeza que o Rottweiler se encontra saudável deve consultar o veterinário a cada seis meses para uma revisão de rotina. Este procedimento é muito importante uma vez que se estiver sofrendo de uma doença poderá detetá-la a tempo e tratá-lo com um melhor prognóstico. Por outro lado, será muito importante seguir a risco o calendário de vacinas que o veterinário definir. Lembre-se que existem doenças mortais que apenas se podem prevenir com a administração das vacinas adequadas. Também será fundamental desparasitar o cachorro regularmente. Aconselhamos que lhe dê uma pipeta de uso externo uma vez por mês para prevenir o aparecimento de pulgas e carrapatos, assim como um comprimido desparasitante interno uma vez a cada três meses que ajude o seu sistema intestinal a permanecer saudável. Uso de Fucinheira e Trela Em certas zonas o Rottweiler é considerado como um cão de raça potencialmente perigosa, por esse motivo é obrigatório usar uma Fucinheira sempre que estiver fora de casa. Aconselhamos uma Fucinheira do tipo cesta resistente e segura, pois ao contrário das de outro tipo permite ao cachorro beber água, ofegar e receber prêmios ou guloseimas se for necessário. Para que o seu cachorro não se sinta incômodo deverá ensinar-lhe a usar a Fucinheira desde filhote. Mas claro que com um bom adestramento isso não será necessário. Por último, recomendamos a castração o quanto no Rottweiler. Nas fêmeas reduz as chances de aparecimento de certas doenças e no caso dos machos reduz a sua tendência dominante. Gostou do vídeo? Veja esse aqui também. Música 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 Música